Minhas bênçãos! E hoje eu tô me sentindo tão bem, eu tô me sentindo tão eu com a minha... Deixa eu entrar aqui na claridade. Com a minha raiz da cor do meu cabelo. Ai, tô tão feliz! Sem aquele laranja. Ai, que felicidade! Tô me sentindo tão eu assim, sabe? Quando você tá feliz. Eu acordei hoje de manhã, fui direto... Olhar no espelho aí, ó. Eu tava assim no espelho. É a branca! É a branca! Ai, é tão bom! Tão maravilhoso! Uma benção! E aqui, ó. Estou com as luzes ligadas. Aqui. E aqui. Porque tá escurinho. Tá escuro. Ih, começou a chover pedra de gelo. Deixa eu mostrar. Olha aqui. Ai, gelinho! Olha aqui as pedrinhas de gelo. Se ficar muito forte, aí eu vou ter que retirar os tapetes aqui da sacada. Ah! Tô bem cansada. Hoje eu trabalhei bastante aqui em casa. Pensa. Nossa, trabalhei muito. Limpeza sem fim. É organização sem fim. Ah! Aí... Que aí eu limpo pra mim, pro meu amado e pro Davi. Se pelo menos as coisas mantessem tudo limpo, sabe? Organizado. Mas não. É... Uma limpeza sem fim. Uma organização sem fim. E agora eu tô com o tempo livre pra mim. Mas tô bem cansadinha. Eu vou confessar. Tô bem cansada. Mas agora eu vou lá alongar os meus braços, fazer uns exercícios também. E fazer uns exercícios também. Pros braços. Pras pernas. Aí eu vou lá. E eu tô aqui pensando. Ai! Como é bom. Ó! Uma pedrinha de gelo aqui, ó. Em cima. E quando derreter, derrete rapidinho. Derrete rapidinho. E olha que... Que vista linda. Que vista linda e privilegiada. Realmente. Que maravilha. Aí eu espero que... Que não chova bastante. Já choveu... Bastante por hoje. Por esses dias. Agora eu quero, sabe? Um pouquinho de seco, né? Secar um pouquinho. Ai! Pra sentar aqui na sacada. Ficar bem à vontade. Olha, que delícia. Aí eu tô aqui já de legging. Com uma camiseta. E tomei um belo de um banho. Pra dar ânimo. Pra ver se tirava um pouco do cansaço do corpo. Porque... Vou falar. Vida de tanto de casa é puxado mesmo. Não é fácil não. Ai de alguém que falar que é fácil. Se a pessoa falar que é fácil. É porque não limpa a casa. Limpa uma vez na vida, outra vez. Quem falar que não é puxado é porque não sabe. Porque limpar a casa. Vai recasa. Passar um aspirador de pó na casa. Limpar a chão da casa. Lavar a louça. Duas, três vezes ao dia. Dobrar roupas. Colocar roupa pra bater. Retirar. Estender. Ficar batendo as roupas do sofá. Pra ficar limpinho. Estender as roupas do sofá. Arrumar a cama. E é bem arrumado. Não é somente jogar a coberta por cima não. É estender, chacoalhar. Fazer tudinho. É um crossfit. E tá bom. Eu já reclamei o suficiente. Eu não sou de ficar reclamando não. Mas eu só tô constatando. Vida de tanto de casa não é fácil não. Manter uma casa assim, olha. Olha. Super arrumada. Sem poeira. Tudo muito limpo. Cachorrinho limpo. Cheiroso. Ó. Toalete. Toalete limpíssimo. Limpíssimo, assim. Limpíssimo. Esse vaso aí, muito limpo. Eu limpo todo dia. Com desinfetante, com detergente, com esponja. Assim, sabe? Eu faço assim, ó. Por dentro do vaso. Roupa estendida ali, ó. Pra secar logo. Olha só essa cozinha. Super limpo. Olha o tapete. Esse tapete tá muito limpo. Eu passei o aspirador de pó bem passado. Olha ali. E eu lavei muita louça. Olha. Fogão super limpo. Eu lavei muita louça mesmo. Aqui, ó. Pegar a minha aguinha. E bora lá fazer o exercício. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Aí. Agora eu vou sentar aqui e vou fazer o exercício de braço. Ó. Passou. Sentar aqui. Organizar roupa. Vou prender meu cabelo. Olha. Ai, tô tão feliz de ter pintado a raiz do meu cabelo. Pra aprender a cuidar somente. Esquece tintas diferentes. Que resseca muito. Deixa eu respirar. Com o meu lintinho aqui, ó. Fala oi pras titias. Oi, titias. Ai. Lindinho demais, gente. Lindo. E hoje eu quero fazer tudo com bastante tempo. Eu quero fazer com bastante calma. Meus exercícios. Quero fazer com bastante calma. Eu quero caprichar mesmo. Então, eu não vou... Não vou gravar os stories. Porque realmente... Eu quero fazer um bom exercício. Me alongar bem. Porque eu tô sentindo muitas dores. Nas costas, nos ombros. No trapézio. Eu tô com muita dor nesse ombro. Muita dor mesmo. Acho que eu preciso fazer fisioterapia nesse ombro. Tô com muita dor. Aqui já são cinco horas da tarde. Muita dor. Muita dor. Muita dor. Nas articulações. Agora eu vou soltar novamente. Movimento bem circular. Bem circular. Aqui tem que puxar bem, olha. Tocar... Com essa mão, tocar no infinito. Que é impossível. E esse aqui apertar pra dentro. Aí, então... É uma força contra. Uma força contra. E abaixar o ombro. Novamente. Como se fosse tocar a outra parede, a mão. E força contra. Novamente. Relaxar. Abaixo o ombro. Abaixo esse também. E pressiono a cabeça. Como se eu quisesse tocar com a orelha no meu ombro. Mas o ombro está abaixado. Respirando normalmente, olha. E desse mesmo jeito que eu estou fazendo desse lado, eu faço do outro lado. Aí, olha. Agora eu venho pra esse lado. Ando com muitas dores aqui nessa região, sabe? Abaixo o ombro. Sempre tem que se concentrar aqui nesse ombro. E na respiração. E postura também. Agora, centralizo e vou pra frente. Agora, pressiono. Arrumo a postura. Controlo a minha respiração. Eu não prendo. Eu controlo. Respiro normalmente, mas controlando. Agora, eu vou pra trás. Agora, eu vou pra trás. Agora, eu vou fazer... Vou girar a minha cabeça, controlando a minha respiração. Pensando na minha postura. E esse engasgado que vocês ouviram do Davizinho, que depois que ele toma água, como ele tem um focinho curtinho, quando ele toma água, ele sempre engasga. É super normal. E a outra tosse é do meu lado, porque ele ainda está com um pouco de resfriado. Ele já está melhor já, porque ele já trabalhou hoje. Já foi pra academia e ele puxou pesado hoje. Puxou o ferro pesado. E chegou em casa, já tomou o banho dele. E agora, tá? Voltou pro trabalho. Então, você vai ver as movimentações aqui em casa. Agora, eu vou controlar a minha respiração e girar bem circular. Bem circular mesmo. E agora, eu venho pro outro lado. Da mesma maneira. Esse exercício aqui é excelente pra fazer antes de dormir. E quando eu acorto, pra não ter dores. Agora, eu fico ali atrás, olha, e falo, não, não, com a cabeça. Aí, eu venho aqui e olha o que eu faço. Não, não. Fazer esse exercício todos os dias. Ao levantar e ao se deitar. Faz na cama mesmo. Sentadinha na cama. Agora, eu venho e faço atrás um pouquinho de novo. Depois, faço na frente novamente. E esse barulho de relógio que você está escutando aí, é desse relógio aqui, ó. Inclusive, ele tá com o horário errado. Tá com o horário errado. A gente tem que... Esse exercício eu vou fazer eles em pé. Mas eu só vou mostrar pra vocês o que eu estarei fazendo. Estarei fazendo esse. Esse daqui. 15 de cada. Aqui. Mas eu vou estar fazendo bem rápido, porque eu não quero músculo, tá? Eu quero realmente afinar. Afinar. Aí, esse daqui também. E esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Aí, são os que eu estarei fazendo. Aí, eu só não estarei gravando, porque eu quero realmente concentrar no meu corpo. Agora, é foco total. Quero realmente focar aqui no meu corpo. E eu vou fazer também, assim, em pé. Se duvidar, eu vou fazer até ali na sacada. Aproveitando essa paisagem linda. Já estou aqui na esteira. Aí, tô de meia mesmo. Olha ali. Aí, vamos ver o tanto que eu aguento. Eu ainda tenho que levar o Davizinho na rua. Pra passear. Pra ele fazer uma boa caminhada. Então, bora lá ver. O quanto que eu vou aguentar. Continuo por aqui. Comecei no Speed 6. Aí, eu fui aumentando gradativamente. Agora, eu tô no 7.4. E perdi 106 calorias. E já são 3,5 km. Em 32 minutos e 20 segundos. Uhul! E eu vou continuar por aqui. Vou continuar aqui. Do you relate me to the fire. All my days. I can have in your hands. From the moment that I wake up. Until I late my head. Oh, I will sing. Of the goodness of God. Your goodness is running after. It is running after me. Your goodness is running after me. As my life lives now. I surrender now. I give you everything. Oh, Lord. Your goodness is running after. It is running after me. And all my life you have been faithful. E eu vou finalizando por aqui. Com 41 minutos. E... Vamos deixar 42. Com 42 minutos. 4,7 km. 142 calorias. Uhul! I love you, Lord. Do you relate me to the fire. All my days. I will hang in your hand. From the moment that I wake up. Until I late my head. Oh, I will sing. Of the goodness of God. Estou bem cansada já. Uhul! And all my life you have been faithful. Oh, 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 oh. And all my life you have been so, so good. Oh, 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 oh. Tchau. E aqui estou eu Coloquei esse Sobretudo Que ele é mais fininho Mas ele Protege bem do vento Tá ventando um pouquinho forte Que delícia E olha o solzinho ali Aí passeando com o Davizinho Mas o Davizinho já passeou hoje Passeou hoje com o papai dele Foi na casa da vovó Foi na casa da vovó E na casa do vovô O Davizinho aqui Andar bem devagarzinho Que é pra ele aproveitar bem Né meu amor Aproveitar essa temperatura Né minha vida Estava aqui pensando Minhas bênçãos Como é maravilhoso A gente se exercitar Como é maravilhoso Nossa sim Estou me sentindo revigorada Estou cansada Estou cansada Mas estou me sentindo Revigorada Glórias a Deus Graças a Deus Que maravilha Esse ventinho Com esse sol Tá me lembrando De quando Tá fazendo Verão Tá quase terminando o verão Tá entrando o outono Tá me lembrando isso Mas ainda bem que não é Ainda bem que não é Daqui pra diante É primavera E verão Glórias a Deus Olha aqui que linda Essa árvore Olha que lindíssima É meu amor Essa grama aqui Que linda Nossa a grama Tá linda demais Com esse sol Nossa Tá lindíssima O meu bairro Ele é bem Arborizado Qualquer parte Que você anda Aqui do meu bairro Desse lado Do outro lado É bem arborizado Olha a lua ali Que linda Olha a lua ali Mas agora Vai começar a escurecer Mais tarde Até as nove Ainda vai estar claro Nove e meia Dez horas Olha Que lindo Né Essa paisagem Essa mistura de verde Com azul do céu É lindíssima Imagina o tanto Que esse solo O tanto Que ele tá úmido Porque choveu Já fazem Já um bocado De tempo E olha Ele tá bem Úmido Essa areia Aqui Abaixo Desse asfalto Deve estar Muito Muito Umedecida Esses dias Agora Muita chuvinha Sem parar Sabe Constante Para e volta Para e volta Bem constante Bem constante Mesmo Com constância Olha aí E aqui ó Para dar aquela Refogada rapidinha Que fica uma delícia Por aqui Já está quase pronto Aí tô preparando Também um suquinho De limão Uma limonada Hum Que delícia Tem que deixar Refogar bem Coloquei também Limão Coloquei limão Para refogar E a comida Fazedinha Aquele gostinho De limão Amo 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 Estou refogando O alface Dando aquela Refogada Rapidinha Se você ainda Não fez Dessa forma Faça Você não irá Se arrepender Pronto Está pronta E ficou assim Hum Delícia Aí você pode Estar fazendo Também com repolho Repolho também Deve ficar Uma delícia Eu só comi De alface Até agora Mas eu acho Que é a próxima vez Eu iria fazer De repolho E aqui está O meu suquinho De limão Minha limonada Eu vou comer Ela na sala